Essa semana eu fiquei um pouco irritado porque o preço do arroz no pacote de 5 quilos no supermercado estava 36 reais, no outro estava 33. Eu chamei o Paulo Teixeira, que é ministro do desenvolvimento agrário, chamei a Conab, que é a nossa companhia de abastecimento, chamei o ministro Favre, que é o ministro da agricultura, e nós decidimos, arroz e feijão é uma coisa que nós brasileiros não sabemos e não queremos abrir mão. Por isso eles tentaram um preço que o povo mais humilde e trabalhador possa comprar. E por isso tomamos a decisão de importar um milhão de tonelada de arroz para que a gente possa equilibrar o preço do arroz nesse país. E para isso o companheiro Alckmin assinou uma redução dos impostos que a gente cobrava para importar arroz, para que o arroz possa chegar aqui no Brasil mais barato e a gente garantir que não vai faltar arroz na mesa das crianças, na merenda escolar e muito menos na casa das pessoas.